Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer orações para Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe foi uma aparição mariana ocorrida no México em 1531, a Juan Diego. Ela apareceu como uma mulher morena e pediu a construção de um santuário em seu nome. Rezar para ela é buscar sua proteção e intercessão junto a Deus. Ela é considerada a padroeira da América e é invocada como protetora dos indígenas, migrantes e necessitados. Sua devoção cresceu rapidamente e sua imagem é símbolo de esperança e unidade. Rezar para Nossa Senhora de Guadalupe traz conforto espiritual, orientação e auxílio nas dificuldades. Ela é vista como uma mãe amorosa e poderosa que atende as súplicas de seus filhos. Vamos rezar? Ó Virgem de Guadalupe, mãe amorosa e protetora, a ti nos dirigimos com humildade e devoção. Tu, que és a estrela da evangelização das Américas, intercede por nós diante de teu amado filho. Virgem morena, cheia de graça e ternura, Nossa Senhora de Guadalupe, escuta a nossa prece. Colocamos nossas súplicas e esperanças aos teus pés, confiantes em tua intercessão poderosa. Ó Mãe Santíssima, que apareceste ao índio Juan Diego, envolvida em raios de luz e beleza incomparável, a te pedimos que nos ajudes em nossas necessidades, e nos conduzas pelos caminhos da fé e da paz. Tu, que és a estrela da manhã para os povos do continente, cobre-nos com teu manto sagrado e protetor. Derrama tuas bênçãos sobre as famílias e os doentes, fortalece os fracos e guia os perdidos. Virgem de Guadalupe, tu que és mãe de misericórdia, escuta os clamores do teu povo sofrido e desamparado. Ajuda-nos a superar as dificuldades e adversidades da vida, e dá-nos coragem para enfrentar os desafios com fé. Pedimos a tua intercessão por nossa pátria e seus líderes, que sejam guiados pela justiça e pelo bem comum. Protege-nos da violência, do ódio e da injustiça. E concede-nos a paz que só Jesus pode dar. Ó mãe querida, Virgem Morena de Guadalupe, tu que és a mãe dos povos, dos indígenas e dos migrantes. Olha por aqueles que estão longe de sua terra natal. Conforta os corações aflitos e cura as feridas da alma. Ensina-nos a amar e respeitar todas as culturas e raças, unindo-nos como irmãos e irmãs em Cristo. Ajuda-nos a construir um mundo de solidariedade e compaixão, onde todos sejam tratados com dignidade e igualdade. Ó Virgem Morena, ouve a nossa prece sincera, acolhe nossos pedidos e preocupações. Confiamos em teu poder e bondade maternais, e sabemos que intercedes por nós junto a teu Filho amado. Nossa Senhora de Guadalupe, estrela radiante de esperança. Roga por nós e por toda a humanidade, para que possamos viver em harmonia e amor, e alcançar a eterna felicidade no reino do céu. Amém. Obrigada por rezar conosco. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou gostei para que o YouTube entenda que esse canal é importante para você e nos incentiva a gravar mais e mais vídeos como esse.